Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Bem, no vídeo de hoje nós iremos fazer mais uma pizza de alguma outra pizzaria, tá? Nós não vamos citar o nome da pizzaria, o qual nós pegamos essa pizza no cardápio, mas enfim, vocês já sabem que essa pizza é de outra pizzaria, não é da nossa pizzaria, tá? Qual o nome dessa pizza no cardápio que nós pegamos? Ela chama Genovese, então pizza de Genovese. Lembrando que esses nomes, você pode fazer a mesma pizza, né? Caso você goste dessa combinação, só que com um nome diferente, pode colocar seu nome, enfim, o nome da sua pizzaria, nome da cidade, isso aí vai da criatividade de vocês, tá? Mas aqui no caso nós vamos usar com o nome que nós pegamos do cardápio de outra pizzaria, tá? Então a pizza Genovese, o que que ela vai? Massa comum, 350 gramas, que vocês já sabem, molho de tomate, e aí vem o principal, o recheio, tá? É champignon, tá? Champignon é uma quantidade moderada, né? Para uma pizza inteira, também é difícil falar quanto de champignon nós colocamos, porque aqui nós já temos esse costume. Então eu sempre falo para vocês, coloque um tanto que você consiga manter, e sempre que o cliente pedir, vai a mesma quantidade, tá? Então a pizza Genovese vai champignon, bacon, bacon também eu já tenho o costume de colocar, né? Então eu conheço, vamos dizer assim, a mão usada. Então para uma pizza inteira, a quantidade que nós colocamos sempre vai ser essa, tá? Vale ressaltar que uma pizza como essa, que vai poucos ingredientes, vocês já vão entender, é necessário dar uma caprichada a mais, tá? Então nessa pizza vai champignon, bacon e mussarela apenas, tá? Então é uma pizza simples, mas é uma pizza que leva ingredientes bem saborosos, né? O champignon é um ingrediente fino, vamos dizer assim, o bacon já é mais tradicional, tem um sabor acentuado, que mescla junto com a mussarela, tá? Então essa é uma pizza aí, uma ótima pedida para você que está montando o seu cardápio, ou quer fazer uma pizza especial do mês, vale a pena estar testando essa pizza, né? Para você obviamente sentir o gosto, sentir o sabor dela, e aí colocar na sua pizzaria, colocar no seu dia a dia. Então essa é a pizza Genovese, champignon, mussarela e bacon, tá? Para finalizar, aí nós vamos colocar as azeitonas, tá? Então aquela famosa batidinha para soltar a pizza, e nós levamos aqui o nosso forno paulistano, tá? Lembrando que o forno paulistano é patrocinador aqui do canal, então se você quiser comprar forno, você entra em contato com o Caio, fala que veio aqui pelo canal, ele tem uma condição especial para você, tá? Lembrando também que tem bastante gente procurando nós pelo Instagram, se você ainda não nos segue a gente, vai lá, arroba Beneditos Oficial, você consegue falar diretamente comigo, tá? Então nós temos a nossa consultoria, temos o nosso curso apostila, para você que quer melhorar o seu negócio, enfim, para você que está querendo abrir um delivery, né? Chama 15 pizzas de sucesso para o seu delivery, tá? Então vai lá no Instagram, arroba Beneditos Oficial, chama a gente, vai ser um prazer poder atendê-lo todos, tá? Então a pizza está aqui no forno, nós vamos esperar em média 2 minutos e meio, e aí nós voltamos para mostrar o resultado para vocês. Bem pessoal, então já temos aqui a nossa pizza pronta, tá? Nós precisamos cortar o vídeo, eu não consegui filmar tirando ela do forno, porque nós estávamos em atendimento com o cliente, então infelizmente eu não podia esperar, senão eu iria queimar a pizza, tá? Mas essa então é a nossa Genovese. Espero que você tenha gostado desse vídeo, quero pedir o seu like, quero pedir se você ainda não for inscrito no canal, que se inscreva, tá? Lembrando, essa pizza aqui pode levar o nome que você quiser, é apenas uma ideia de combinação de sabores, para vocês, enfim, conhecer novas pizzas, novos sabores aí de todos os lugares. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui, e até o próximo vídeo!